O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, chorou nesta sexta-feira, dia 13, durante sabatina realizada pelo UOL e Folha de São Paulo. O apresentador se emocionou, mas disse que ainda tem esperanças de ser eleito, embora tenha se mostrado resignado com desfecho desfavorável. Eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Até agora eu não consegui, porra. O que eu posso fazer? E outra coisa que eu encerro bem, tendo o maior respeito por vocês jovens de imprensa, eu que já sou um velho jornalista, reconheço a ética e capacidade da maioria de vocês. Muito obrigado. Ô, Datena. A gente que agradece, Datena.